Worked Bros Ganhamos 5 mil dólares de recompensa, estou muito feliz Porque pra quem não lembra esse jogo aqui, ganhar níveis é muito importante E eu não lembro direito como joga Tipo, esse maluco aqui tá nervoso Mas como é que joga esse negócio? Eu não lembro Vocês lembram? Eu sei que eu tenho que melhorar meus personagens Lembra? Os personagens, tipo, eles morrem, né? Tipo, é, é, é Uma morte só, um maluco morre longe Aí você tem que colocar habilidades Ah, aqui, lembrei, lembrei, lembrei Eu melhoro eles aqui, ó, clicando nesses negocinhos aqui, né? Então, por exemplo, esse mano, nível 24 Aí ele tem arma silenciada e esse rifle que é maneiro E ele tá com tudo pronto, ele tem faquinha Spyglass e eu posso comprar mais um item Olha isso aí mesmo Bom, mas eu preciso ganhar rank, então vamos ganhar rank É o seguinte, pra lembrar mesmo, eu vou jogar com o Sebastian Que é esse mano aqui Solo Only Gacha Free Hunter Olha, velho, ele tá com uma pegada mais Tarkov agora, hein? Puta, agora dá pra colocar skin no boneco Que da hora, beleza Então eu posso fazer, porra, eu posso fazer o Quick Play aqui, mano Que é tipo jogar com o Scavi, velho, que da hora Dauríssimo Esse jogo é muito bom, mano Esse jogo é muito legal Eu vou explicar, mas, bom, quando eu for jogando eu vou lembrar Mas, tipo assim, Resume de M.T.A.B. tem que entrar na partida, certo? É tipo um Battle Royale São 12 pessoas agora, porque atualizou E aí você tem que caçar um chefe Tem que matar um boss E aí você pega a recompensa desse boss e tem que sair Só que os caras vão tentar te matar Se você matar esse boss Ou você pode matar os caras que matarem o boss Porque é um Battle Royale, tá ligado? Agora eu entendi Para, não faz barulho, cavalo Cara, eu não lembro como joga Mas eu sei assim, eu tenho que procurar as pistas, certo? Então ali tem pistas, ó Então vamos pegar a pista que tem por aqui Só que eu lembro que eu não posso fazer muito barulho também Como é que dá melee com essa arma? Eu lembro que... Tá, já lembrei, beleza Ele só atira se eu tiver mirando Se eu não tiver mirando ele dá melee Ouvi tiro Eu tô evitando a treta Porque eu tô com essa arma ruim aqui Eu não queria fazer muito barulho Tem alguém por perto de mim atirando aqui Vamos pegar a pista Isso aqui é a pista que eu tenho que pegar, tá ligado? Ali no meio do mato tem outro, ok Ah, esse revolver aqui é maneiro, hein? Talvez matar esses bichos aleatórios Me dê alguma recompensa também Mas eu não tenho certeza Ali, ok E atenção, moleque Tô aqui que não passa uma agulha, mano Eu não lembro como joga o jogo A gente fica tenso pra cacete, né? Naquela cabana ali, ó Mas beleza Eu tô dando sorte Que eu não tô encontrando muito monstro, né, velho? Tá suave Tá ouvindo o tiro? Ó, tem isso que tá no tiro Tem tiro pra lá, ó Ali pro NW Ai, ai, ai Ai, ai Mano, lascou, velho Eu não lembro como é que eu faço esses bichos Aí ferrou Ferrou, leque Eu não lembro como é que eu faço esses bichos, mano Da bruxa Aqui, ó Isso aqui é cura, se não me engano Beleza Tá, o cara tá ali, ó Ele ativou Eu tenho que ir lá pegar o maluco Que ativou a fonte lá do negócio Que é o objetivo de todo mundo, né? Eu não sei o que muda Porque eu não sei se ele matou o boss, tá ligado? Mas eu sei que ele ativou a fonte Parece que esse click play é diferente Ali dentro, outro player Ai, ai Vou morrer Vou morrer Matei o cara na sorte, velho Eu ganhei Mano, eu ganhei Eu ganhei, velho Na sorte Eu ganhei Eu salvei minha alma Vocês viram? Ela tinha que ativar aquele negócio E se eu... Eu salvei a alma do meu personagem Eu acho que esse modo de jogo Esse click play é só isso É ser o último Mano Eu matei só o último Mano, quando a gente é bom no jogo É assim mesmo A gente ganha sem nem saber o que a gente tá fazendo Você acha que eu sei o que eu fiz? Eu não sei Sou o survivor Eu sobrevivi Eu salvei a alma Ah, mano, ok Foi difícil entender as coisas Mas agora eu entendi Isso aqui é um novo modo de jogo Eu não sabia que tinha isso Mas oficialmente eu acabei Eu consegui passar do mapa E foi da hora É bom saber Mas eu tenho dinheiro Então eu posso jogar o modo normal do jogo Que é caçar os boss Ok Quick play, ó Solo only Você tem um hunter de graça O seu hunter é uma alma amaldiçoada Você procura por armas melhores Você encontra a Rift To activate the Well Spring Que é aquela última fonte Você absorve a energia Pra salvar a sua alma Somente um hunter pode sobreviver Foi isso que eu joguei Mas eu queria jogar o Bounty Hunter Isso é legal Que aí, fight solo em time de dois Você pode recrutar uma equipe de hunters Você procura as pistas Pra localizar o alvo Que são esses bosses que eu falei lá Matar o alvo E extrair com a recompensa Jogue safe Ou arrisque tudo E é isso que a gente vai fazer Random contract Agora vai Esse aqui tem faquinha, ó A faquinha é importante Pra matar os inimiguinhos Aí do meio do jogo Tem cura Esse aqui tem tudo, ó Vambora Vambora agora eu lembro como joga Esse aqui tá mais perto Vamos nesse Vou matar esse zumbi na furtiva aqui já Deixa eu lembrar Se eu posso andar de foco Eu lembro Eu sabia até matar esses grandão na faca Mas agora eu não lembro mais Então eu não vou arriscar, tá ligado? Eu vou jogar furtivo a princípio Eu lembro que tinha um jeito De quebrar a barreira dele Se acertar dentro da casca dele, né? Esse bicho eu lembro Mais ou menos Como é que mata ele Cara, tem uma mancha gigante aqui embaixo Talvez seja o boss Eu acho que no subsolo dessa igreja Fica um bicho Acho que eu vou encontrar um chefe Logo de cara aqui Chate É possível, hein? Achamos o Butcher já O Butcher é um dos menos difíceis Porque a movimentação dele é bem travada Pelo menos era Deixa eu ver se ele vai sair Acho que ele não vai sair Ai, ai Filha da mãe Que susto, velho Beleza, esse é o boss Eu tenho que matar ele E banir o corpo dele desse mundo Tá ligado? Fazendo barulho pra chamar a atenção dele mesmo Eu vou chamar a atenção dele aqui Porque ele não sai desse calabouço Tá ligado? Então, tipo Eu consigo lurar ele aqui E matar ele aqui embaixo Ah, não Está fechando Boa, vai ter Caraca, velho Isso é maluco Beleza Agora, enquanto ele está banindo Isso chama a atenção de outras pessoas Tá ligado? Então tem que ficar ligeiraço aqui Porque outros caras podem vir Querer pegar a recompensa dele também Manja Só que eu acho que a única entrada É por cima ali Aquele caminho da entradinha da igreja mesmo Então dá pra eu campar de boa ali Ou será que tem um caminho por trás? Eu não lembro Tem que ter um caminho por trás aqui Isso aqui é um problema 40% Tem que terminar de banir o corpo dele Pegar a recompensa E ficar ligeiro O maluco pode chegar dali Ou de trás? De trás eu vou escutar Da frente tem armadilha Ih, estão chegando Nós estamos ouvindo tiro? Ó, tem tiro por perto, velho Tem um maluco chegando Eu escutei grito Vai banir 95% O cara está por aqui Eu escutei grito dele Filho da mãe O cara tem uma armadilha Eu não sabia disso Caiu na minha armadilha Caiu na minha armadilha Se lascou Ah, filha da mãe, velho Eu não sabia disso, mano Essa foi nova pra mim, irmão Ai, que raiva, velho O maluco me jogou uma trap Eu não fazia ideia Ele pisou na minha armadilha O meu plano ainda deu certo Mas ele tinha essa bomba Eu não fazia ideia Eu fiquei presaço ali Ui, eu ganhei dois níveis, velho Beleza Ui, eu ganhei um hand crossbow Que fera Caralho, o jogo está premiando muito, velho Isso é muito satisfatório Que maneiro Eu vou colocar duas aleatórias mesmo Acho que é melhor Oh, oh, você me escuta Você me escuta? Balança a cabecita Oh, bueno, bueno, amiguito Vamos juntos Não sou muito bom Mas sou muito guapo Ele concordou Não tem micrófono? Não? Ai, tem que ficar quieto Que os caras escutam Oh, ok, ok Vou te seguir Vou te seguir Vai na frente Ih, o maluco já foi na loucura ali Eita Ih, é louco, é louco, é louco Eita, como é que vai matar ela? Caralho, já está arremessando faca Caralho, velho O Argentina é bom, mano Salvei ele, salvei ele Fiz minha parte, fiz minha parte Chate Caralho, velho O maluco joga muito, mano Ele já chegou Ele já chegou como? Matando geral Botando fogo nos caras Gente, ele caiu, gente E agora? Agora lascou Porque agora eu estou sozinho Contra os dois Agora ferrou, mano Tem passo lá onde está meu amigo, velho Está vindo, estou vindo Ai, que susto Mano, eu não escutei passo, velho Ah, ele vai levantar um amigo dele ainda Que raiva, mano Eu devia ter ficado mirado, velho Que mole que eu dei Esse jogo é muito bom, velho É surreal Quanto que esse jogo é bom, mano? Ah, aquele cara que eu salvei Ele vem para mim? Quick Play Recruits Eu libertei a alma dele Então, consequentemente Ele pira um boneco meu, velho Puta, que legal, velho Que legal Nossa, que legal, mano Então faz mais sentido ainda Jogar aquele Quick Play Porque ele já vem com nível, velho Olha que da hora, mano Eu vou deixar ele guardadinho por enquanto Porque ele é um boneco maneiro Eu vou pegar um outro cara do zero aqui mesmo Porra, mas gostei Agora eu fiquei feliz, velho Moleque, eu vou tentar meter o louco Que nem aquele cara que estava comigo, velho Eu vou sair no rush louco mesmo Tá atrás daquela cabana lá Ok Ok Aí, já é o boss Já é o boss, já é o boss Tá aqui, beleza Eu vou matar ela devagarzinho Sem pressa Não vai ser uma luta fácil, mano Porque eu estou pulando para fora aqui Com medo de ter algum cara por aqui Tá ligado? Filha da mãe Eu não estou deixando ela me envenenar, velho Está funcionando Calma Eu estou dando sorte porque ninguém chegou aqui ainda Porque eu estou fazendo muito barulho Ou estão esperando eu matar ela para vir me pegar Bicho horroroso Vem, PP Vem, PP Agora que eu estou preparado aqui para atacar fogo nela Ela está muito com o pé na cova, mano Vem, PP Vem, PP Filha da mãe Beleza, munição abastecida Tabaninho da aranha Queria ficar num lugar protegido enquanto dou ban nela, mas não vou achar não Aqui é bom, aqui é bom Só de olho nessas portinhas aí, beleza Esse é o momento mais crucial da partida, né Tem que ver se os caras não morreram que estavam comigo, não morreram pra zumbi, velho Porque tá muito calmo isso aqui Tá lá, garoto Boa, manos Foi bom, foi bom Conseguimos, matamos a Aragog Roubamos o loot dela Saímos vivo no mapa Upamos o nível desse nosso caçador Que foi de graça, velho Porra, deu muito bom Deu uma boa grana e deu um belo XP, hein, velho Uuuuuh, lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.